Deixe Deus lhe treinar. Todas as provações são temporárias, limitadas em sua duração. 1 Pedro 1, verso 6 diz Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam serem entristecidos por todo tipo de provação. Algumas provações terminam na terra, mas todas as provações terminarão no céu. Certo? Enquanto isso, permita Deus lhe treinar. Ele nota como você lida com as pequenas tarefas. Jesus prometeu em Mateus 25, verso 21 Se você for fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Você almeja grandes coisas? Então faça o seu melhor nas coisas pequenas. Não reclame. Deixe os outros resmungarem. Você não. Quando você recebe uma tarefa, faça-a. Quando você vê alguém machucado, ajude. Compaixão é importante para Deus. Este é o período para serviço, não egocentrismo. Cancele a festa de sentir pena de si. Ame as pessoas que Deus lhe traz. Ele fará em você o que o apraz. Lembre-se. Você vai sair dessa. Tchau. 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 Amém.